O Governo está a abrir a porta à privatização dos centros de saúde. Isto é muito grave e eu peço a vossa atenção. O Governo tem recusado sistematicamente a generalização das chamadas unidades de saúde familiar em todo o território. Ou seja, aquelas unidades em que médicos, enfermeiros, secretários clínicos têm autonomia para se organizar e têm uma remuneração que é atrativa e garantem médicos de família cuidados de saúde primária de toda a população. É por isso que temos problemas e é por isso que a solução é generalizar estas unidades. Ora, o Governo que não quer pagar aos médicos, aos enfermeiros, aos trabalhadores dos centros de saúde para haver médicos de família em todo o país, quer agora entregar dinheiro ao lobby do negócio da saúde e pôr empresas nos centros de saúde. E porquê é que eu quero fazer? Vamos ganhar alguma coisa com isso? Claro que não. Os médicos e os enfermeiros vão passar a ter que obedecer às ordens das empresas que querem o lucro em vez de terem os utentes no centro e a sua prática clínica. Mas nós temos experiências destas em Portugal e corre mal. Diz o Governo que isto podem ser só cooperativas de médicos, que é muito bom. Mas vejam bem, aqueles pequenos laboratórios de radiologia e de análises clínicas foram todos comidos pelos gigantes do lobby do negócio privado da saúde. No Algarve é de tal maneira que a radioterapia é toda privada e neste momento há já utentes que estão a ser enviados para a Sevilha para fazerem rádio e cirurgia. Todas as experiências de privatização de serviços públicos fundamentais correram mal. Penso nos Correios, penso na água, nunca correu bem. Mais, no Reino Unido tinha um sistema parecido com o nosso. A privatização desfez o sistema de saúde e há já estudos que dizem que aumentou a taxa de mortalidade por causas tratáveis. Queremos seguir os piores exemplos ou queremos defender um Serviço Nacional de Saúde que proteja a população? Esta é a luta que temos de fazer agora e esta é a luta do bloco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.